Fala aí galera, beleza? Então, tamo aqui no Quartel Generado dos Reapers Tem aqui algumas munições pra vocês pegarem Olha lá, eles atiram no presidente Muito massa Então aqui eu recomendo pegar munição Muita munição Munição é importante Bom, sempre é bom a gente ter uma arma de duas mãos Como aqui não tem nenhuma Nenhum fuzil de assalto, vamos pegar essa 12 Pistola, não, não vou pegar pistola No lugar da metralhadora não Ah não, tem aqui ó Fuzil de assalto Agora cadê aquele lá que eu joguei? Hehehe, que bom, perdi munição à toa Então Aqui tem esses carros fortes Quem quiser usar, eles são muito massa Só apertar F aqui Pra chamar a vadia E essa cutscene, se eu não me engano, não pula É chata pra caralho É, não pula não Meu nome é Bolo Saintozi Eu sou o líder da revolucionária A armada de Reapers O nosso objetivo é para os povos de Panau To break a chains de opressão E rise up as uma I hear you're looking for able-bodied Comrades You are the Scorpio, no? I hear you are very skilled They tell me I am the best Of course they do How come you want to join our cause? I'll be honest, Comrade I have my reasons I'm contracted to find and kill an American I might be able to help you with that Who is it? A very dangerous man With a prize on his head But to do this I need the help of your organization Which they say Is the best at finding sensitive data Fair enough It is true that we have eyes and ears everywhere And it is also true that the Reapers Need someone of your caliber We can make this work I'll do any dirty work you throw at me But you let me know anything You hear? Deal? I think we do have a deal Comrade A galera que tem mais uma cutscene agora Só que acho que essa dá pra pilar Essa dá Beleza, aquela ali é a leader dos Reapers Ela que vai dar informações das missões Que a gente foi contratado pra eles E por enquanto a gente tem que tomar uma base aqui na neve Que é uma base do carai Beleza Eu vou fazer só essa captura de base, certo? Porque todas elas são exatamente iguais Você tem esse técnico E esse filho da puta tem que ficar vivo até lá Lá no sistema dos caras Então, esse puto não pode morrer Então, vão na frente sempre Porque Que isso aí é garantir Se for garantir daqueles caras Aquele puto morre Sério Os caras Os roots são muito noob Principalmente no modo Waze Confere aqui nas torres Se não tem ninguém Não tendo Pode partir pra cima dos caras Parte pra cima mesmo Ah, caralho Beleza Matando os caras Só partir Reto lá naquela torre Ó Aqui ó Puxo Esses depósitos aqui Vocês podem destruir depois Pra pegar 100% com a Com a base É só pegar um helicóptero Depois Ou uma Uma Metralhadora Lá na frente vai ter uma metralhadora Que eu acho Lá tem dinheiro Agora é o seguinte Passa pra esse lado aqui Com o paraquedas Usei o gancho Aqui dentro Mato o cara Que tá com a 12 Chega aqui Vai pedir pra Um código Aperta F Daí Coloca o código Ah Errei 4 3 1 2 Código muda sempre É Random Aqui tem essa pira Se quiser Misturir alguma coisa Lá pra frente Tipo Aqueles depósitos De combustível Lá Será que tem mais coisa Pra cá Aqui ó Beleza Vai vir um heli Ah Cu Volta pra aquele Pro Flak 88 Aqui E mete bala no helicóptero Agora Ou então Faz daquele jeito Que eu falei Subir no helicóptero Depois capturar ele Pra jogar fora Serve também Tudo que tiver Essa estrela branca E essas faixas vermelhas Pode ser destruído Pra pegar a caos Nossa Tá achando que é quem O tio ali Bom Tem uma arma fixa Lá embaixo Mas antes Vamos pegar Esse Ai Nego Cadê a arma fixa Tá aqui embaixo Ah Granada Mata Mata esse artilheiro Aqui ó Usem Tudo contra esse puto aqui Tem que matar mesmo Aí matou Matou Aqui é o seguinte Pega essa porra aqui F Depois aperta shift Que ela precisa desmontar E usar ela na mão Isso aqui É apelão Pra caralho É pra baixo Que nós temos que ir É Aqui mesmo Vai ter Esse Esse Tanque de gás Que manda bala Manda bala Espera seus putos Vocês vão morrer Eu tô avisando Que esses caras vão morrer Eles não Eles não me escutam Eles não me escutam Acho que lá na frente Vai ter outra Machine gun Montada Então vamos Vamos sempre Ah Aquele é nosso Vou pegar aquela Aquela peça de arma ali Antes Sempre é bom pegar Essas peças Que vamos precisar Num futuro bem próximo Então lá Sempre tem essas bases Aqui ó Onde tem munição E a arma montada Puxa o cara da arma montada E depois mata Steals Ih Acabou a minha munição Agora Agora a porra Ficou séria Vai ser Puxando É legal fazer isso No GTA Então Recupere a sua vida Aqui Vai Pegando aqui Ó Muito legal Musições As musições Espera aí Deixa eu pegar essa aqui mesmo E carreguem suas armas E Selecionem essa aqui Fica Meio que Pressionando aqui Só pra ela girar Pra quando o cara aparecer Mandar bala direto Olha o cara Tá Aperta shift Também Vai vir o comandante Da base Quem é? É um helicóptero Só mandar bala nele E a base É nossa Ponto Essa gatilgan Que ela é infinita Ae Quase a nossa Quem quiser Terminar e destruir As coisas Com a gatilgan Aqui Não é gatil Gatling Gatlinggan Aqui ó Lá tem aquela Antena Tem um helicóptero Ali também Mas eu acho que Aquele helicóptero Não tem ainda Não tem a pira Metralhadora Ou mísseis Beleza Deixou aqui Mostrou esse pequeno Território Da base Da base Da Da facção Ela domina toda essa área Circulada em vermelho Nós habilitamos Algumas corridas aqui Corridas aéreas Ou no carro E duas missões Aqui tem um elite Opa Tem metralhadora sim Eu vou terminar Destruir isso aqui Pra Estar 100% Na base Destruir as coisas E pegar todas as Peças de arma Que existe nela Aqui ó Essa porra É um sistema Bem Bem complicadinho De mexer Tem alguma coisa Que fode Confundo com ela Aqui Ou pra lá Essa é uma base Bem grande Tem umas bases Que são bem vagabundo Que não tem quase nada Só tem uns depósitos E olha lá É legal vocês dominar É Dominar as bases Que tem em Aeroporto Porque vai ser útil Mais pra frente Então pega um helicóptero Vai pra um aeroporto E domina Beleza Próxima missão da base É logo aqui Não Quem é a base Próxima missão É lá pra frente Lá pro inferno Aqui vai ter uma corrida De avião Pra ficar pegando Uns pirinhos Nas coisinhas Vamos ver o checkpoint Maroto Olha O tamanho desse mapa É grande pra caralho Pra vocês terem uma ideia Deixa eu apertar o tab aqui O mapa é tão grande Que tem até coordenada Onde que eu vejo Descoordenada Mesmo aí Ali no canto Superior direito O mapa é grande Pra caralho É Deixa eu ver O que eu vou fazer Lembrando Você não morre Se cair na água Por mais Por mais altura Que esteja Eu vou pular Tem uma estrada aqui Tem uma estrada aqui Então vou seguindo Essa estrada Abre E aí E aí Ó Caralho Que que é isso? Ah tá Enf Achei que será Uma nave alienígena Bom Eu vou parar o vídeo Estou enrolando demais Esse vídeo vai ficar grande Acho que todos os vídeos Just Cause Vão ficar assim Grandes pra caralho Enrolados também Bem Bastante enrolação O jogo O jogo é bem repetitivo Mas é legal Tem umas missões Que são bem chatas Opa Aqui tem uma base Melhor eu nem Mexer com isso Então falou galera